Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer algumas informações, algumas dicas a respeito do lírio da paz. Olha a minha aqui, como tá linda, maravilhosa, e já saíram aqui, ó, duas brácteas, ó pessoal, essa e essa. Como você pode estar cuidando do seu lírio da paz? O lírio da paz é uma espartifilium valícia, ou também conhecida como bandeira branca. É nativa da Venosuela, América do Sul, e algumas espécies até mexicanas, porém, não são brasileiras. Ela é uma planta de sombra e deve ser regada a cada dois dias. Ela também é uma planta herbácea, que tem um rizoma bem embaixo da terra, não tem caule aéreo. Ela tem um caule curto e pode chegar até 40 centímetros de altura. Sua inflorescência tem uma linda bráctea branca, como essas aqui, ó. E acontece, pessoal, na primavera-verão, uma vez no ano. Você pode usar um substrato rico em composto orgânico, a cada dois ou três meses, fofe a terra e coloque humus de minhoca. Favorece bem o desenvolvimento dela. Você também pode fazer uma poda das folhas secas e amareladas. Você pode fazer também mudas por divisão de torceiras. Pela semente é difícil e demora mais. Então, a ideia, pessoal, é você estar fazendo aí as suas mudas do seu lírio da paz pela divisão de torceira, que o desenvolvimento é mais rápido. Então, faça aí na casa de vocês. Aí são as dicas que eu tô passando aí pra que você possa ter um lírio da paz bonito, vixoso, assim como esse. Eu também uso aqui adubo de borra de café já utilizada, uso adubo de casca de banana e também adubo de casca de ovo. Mas o de casca de ovo eu uso apenas uma vez por mês. O de borra de café eu uso uma vez por semana e o de casca de banana também uma vez por semana. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas que eu tenho te passado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!